E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, não esqueça que às 21h30 vai rolar uma Super Live no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição galera, a Super Live, os Menotti e convidados, com Mato Grosso e Matias, César Menotti e Fabiano e também Guilherme Benuto, e muito mais, você não pode perder galera, a Super Live que dará início às 21h30, não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição, ativa aí o lembrete, já comenta aí de qual cidade você vai curtir a Super Live, Barretos 2021, então é isso galera, se gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer, e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 For another time